Música O senhor tem paciência, é preciso compreender, sempre fui obediente. Reconheço o meu dever, um atraso é muito justo, quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar o pão e eu tenho razão. Patrão, o senhor atrasou, por isso estou chegando agora, trago aqui o memorando da sensão. O senhor atrasou meia hora, o senhor não tem razão para me matar embora. Patrão, o senhor atrasou, por isso estou chegando agora, trago aqui o memorando da sensão. O senhor atrasou meia hora, o senhor não tem razão para me matar embora. E eu tenho razão, patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora, trago aqui o memorando da sensão. Patrão, o senhor atrasou meia hora, o senhor não tem razão para me matar embora. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora, trago aqui o memorando da sensão. O trem atrasou meia hora, o senhor não tem razão para me matar embora. Bora!